E aí, rapaziada, vem agradecer a todo mundo aí, certo? Quebrada, região, não importa a time, cor ou religião, a festa aqui é para a nossa comunidade e para todo mundo que mora aqui em volta, certo? A gente faz de coração, pede a prefeitura, pede ajuda, mas também a gente não gosta de pedir muita ajuda porque é um negócio que vem do nosso coração e da nossa condição. Daí estamos começando a festa e para as crianças que estão vendo aí de coração, certo? A gente faz mesmo na humildade, não importa o time aqui, a gente convida todo mundo, todos os times a gente convida, criança, velho, é, todo mundo, então a gente só pede a atenção de todos aí, só agradece quem puder vir, está começando agora, certo, mano? E todos que chegar vão ser bem-vindos, tem pipoca, mudão doce, cachorro quente, churrasco, refrigerante, tudo de graça para as crianças, um brinquedo para eles brincarem aí, tá bom? Muito obrigado, agradeço a todos aí, vamos que vamos! Parabéns! Joga lá no meio, no meio, no meio, no meio! Vai indo pra lá, ei! Joga no estante da bolinha! Tchau, joga no estante da bolinha! Joga no estante da bolinha! Vamo pra lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas não sabe aí A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, Junil, gostou da minha também? 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 E aí, Junil, gostou? E aí, Junil, gostou da minha também? E mudou o meu caminho O meu nome já estava vendo Mas e o meu nome que estava Muita gente tem lição de corpo E lá pra cá E lá pra cá E lá pra cá E aonde for Quem concorda E aonde for De lá pra cá E lá pra cá E lá pra cá Onde vem a arte Onde você aderir E não vive sem ver o seu A arte de mar 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 Viva o banheiro Tem que me buscar De vez em quando Jak você diz Comido A arte de mar A arte de mar A arte de mar Mediador Confei Montagem Salve, salve, Helmas, salve, quem mais? Salve, Geraldo, empolguei. Salve, Vila Prudente, tá chegando a hora. Alô, professor Valdir, alô, Mauro. É tudo nosso agora, hein? Grupo Sorriso Negro, é isso? Isso aí. É isso? Você tem o nome? Eu comemoro algum, hein? Parabéns aí, rapaziada, agora o som aí. Timão! A hora de dançar mais linda do carnaval brasileiro, hein? Tá ouvindo aí? Redondinho? Beleza, beleza, hein? O show acabou! Deus viva! Prazer! É isso aí! A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música